Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada nesse vídeo, vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do Fortbyte 34. Ele foi liberado hoje, encontrado entre um garfo e uma faca, que fica bem perto lá de Campos Fatais. Aquele garfo e faca de pedra, você encontra o Fortbyte no meio deles, bem embaixo, tá exatamente no local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo, super fácil de encontrar. Outra novidade é sobre o bairro. Hoje ele foi atualizado, eles colocaram no mapa a pirâmide ômega feita pelo usuário de Wreck Team Peter. Se eu não me engano, essa pirâmide já tinha sido colocada no mapa uma vez e agora ela voltou novamente aí por tempo limitado. E outra mudança no mapa foi na história da família de pedra. Toda semana tem uma pequena mudança nessa história e hoje não foi diferente. Tipo assim, na semana passada eu avisei aquele moleque de pedra que ele estava muito perto de cair da montanha. Pelo jeito ele não me escutou, porque agora, olhem só, ele está se segurando nas beiradas da montanha muito perto de cair. E lá embaixo tem o cachorro de pedra olhando ele e é claro, né, os seus pais, o homem e a mulher de pedra, estão olhando essa cena dramática de longe, super preocupados. Então o que vai acontecer com essa criança de pedra? Será que ela vai morrer? Será que ela vai perder uma perna? Enfim, a gente vai descobrindo o que vai acontecer nessa cena no próximo episódio dessa série, na semana que vem, aí no Fortnite Bad Royale. E rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a atualização de hoje. Hoje de manhã teve a atualização de conteúdo 3, aí da versão 9.30, que chegou basicamente no jogo, né, no Bad Royale somente. O novo item é o Attacker, um item lançável, lendário, né, lançado no game. E tipo assim, quando eu olhei o trailer do item, eu pensei que ele seria um item extremamente apelão. Só que ele não é tão apelão assim, porém, ele pode ser muito apelão em partidas competitivas no final das partidas. Olhem só esse vídeo compartilhado lá no Twitter pelo usuário Liquid Shep, olhem só. Tipo assim, ele fez apenas uma demonstração, é claro, né, zoando lá no modo criativo. Mas ao mesmo tempo ele mostrou pra gente como que seria esse item usado várias vezes no final das partidas competitivas. Porque todo mundo sabe que partidas no modo arena, partidas de torneios, campeonatos, a galera fica viva até o final das partidas mesmo. Então pense comigo, numa partida que essa visão não tá muito pequena. E tem, sei lá, né, 20, 30, 40 jogadores vivos. E todo mundo, quando tiver esse item guardado na mochila e usar no final delas, ia ter uma chuva gigantesca de míssil sendo lançado aí na partida, tá ligado? Pode ser que esse item se torne muito apelão no final das partidas competitivas. Mas é claro, a gente não tem certeza disso, vamos ver como é que os proplayers vão reagir com esse item sendo colocado aí em partidas de campeonatos. E bom, rapaziada, hoje também acabou, né, o evento de verão. Ou seja, mais nenhuma outra arma vai voltar do cofre por apenas 24 horas. Então eu espero que você tenha aproveitado a arma que você gosta, né, que voltou no jogo por um dia, aí, né, pra matar a saudade. E tipo assim, mano, os desafios do evento ainda estão disponíveis, tá? Os desafios não vão ser mais lançados, porém, eles estão disponíveis por mais 7 dias, tá? Uma semana. Ou seja, você tem até a semana que vem ainda pra resolver os desafios e ganhar os itens gratuitos na sua conta. E lembrando que resolvendo todos os desafios, você ganha a mochila do suquinho da banana, né, de graça, aí na sua conta, ok? E, rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre esse post colocado lá no Reddit pelo usuário GucciMyFit. Tipo assim, mano, ele colocou um vídeo em que ele mostra um personagem, né, um oponente, no caso, invisível. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, o cara tava totalmente invisível, né, na verdade, somente a arma dele tava flutuando. E o maluco ainda matou o cara invisível, tá ligado? E, tipo assim, ainda não se sabe se é um bug da bola do hamster, porque como deu pra ver, o cara seu do veículo e logo depois ficou invisível, ou se é um bug de uma certa skin, ou um bug de textura, ou algo do tipo. De qualquer forma, Epic Games, por enquanto, ainda não se pronunciou a respeito desse assunto, então deixem embaixo nos comentários se você já sofreu esse bug de encontrar um inimigo invisível aí durante uma partida. E, manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre uma possível nova shotgun chegando aí no futuro do Fortnite Battle Royale. Exatamente, não faz muito tempo que lançou no jogo, aí uma skin chamada Rei Flamingo, uma skin comum, né, que é essa skin aí. E, tipo assim, toda skin tem imagens próprias dentro dos arquivos do jogo, e a imagem dessa skin é essa aí. E dá pra ver que ele está segurando duas shotguns, na verdade, é a mesma shotgun, só que está nas duas mãos. E essa espingarda nunca foi lançada no Fortnite Battle Royale. Só que eu dei uma pesquisada, eu encontrei que, na verdade, o nome dela é Templar, acho que é assim que se fala, e ela se encontra no Fortnite Salve o Mundo, tá? Mas vocês sabem que Epic Games adora colocar itens do Salve o Mundo depois no Battle Royale. E eu acho muito estranho eles encontrarem nos arquivos do Battle Royale esse skin segurando essa shotgun, que é do Salve o Mundo. Ou seja, eu acredito sim que essa shotgun pode ser lançada no futuro aí do Fortnite Battle Royale, mas é claro, nada disso está confirmado. E eu não tenho Salve o Mundo, eu nunca jogo Salve o Mundo, ou seja, eu não sei se essa shotgun é potente, tá ligado? Mas, pelo visto, ela pode ser lançada como se fosse uma shotgun dupla, como dá pra ver, ele está segurando ela nas duas mãos. Então, será que ela pode ser lançada como se fosse uma Double Pump, né? Só que não tão potente assim, é claro, pra não ser tão apelão. Como se fosse uma pistola dupla, só que no formato de espingarda. Eu acho que seria muito interessante, né? E tipo assim, a gente sabe que recentemente eles colocaram de volta no cofre, né, a Pump. E eles colocaram no jogo também a shotgun de tambor. Então, atualmente, temos quatro shotguns no game, uma quantidade muito grande para espingardas. Então, eu acho que nessa temporada é difícil eles lançarem outra shotgun no jogo. Ou seja, se for pra dar um palpite, eu acho que essa shotgun, né, pode ser lançada apenas na próxima temporada. De qualquer forma, eu acho uma notícia muito interessante para compartilhar aqui com vocês, apesar de ser apenas uma teoria. E, rapaziada, agora eu quero falar sobre esse post compartilhado lá no Reddit pelo usuário, LewisMartis14. Ele publicou um vídeo em que ele mostra que ele achou, mano, cinco lhamas da partida ainda voando, tá ligado? Sem pousar no chão. Exatamente. Vocês vão ficar extremamente surpreendidos porque o cara tem um olho de águia absurdo. Olhem só esse vídeo insano aí. É isso aí. É isso aí. Não acho que é uma coisa. Não acho que é uma coisa. Não acho que é uma coisa. F***ing A, Jossua. Eu não acredito que é uma coisa. É isso aí, você está falando, mas você está f***ing crack, at isso. F***. F***. F***, 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 f***. F***, 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 f***. F***, 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 f*** Eu não sei... Você é nóis! Eu encontrei outra outra? Não É... Tem que ir para 600! Eu encontrei outra outra! Joss, você é cagado Eu não estou dando a outra! Eu encontrei a outra outra! Eu encontrei a outra outra! Eu encontrei... Eu encontrei a outra outra! Como deu para eu perceber, de alguma maneira O cara encontrou as 5 lhamas ainda sobrevoando No mapa, eu colei o meu olho Na tela e não vi nada Eu não vi absolutamente nada O cara tem um olho ninja, tá ligado? E para quem não está ligado, poucas semanas atrás Eles adicionaram mais 2 lhamas nas partidas Antigamente, tinham apenas 3 lhamas Numa partida, agora são 5 no total Ou seja, ele encontrou todas 5 lhamas Nessa partida que ele estava, né? Se ele quisesse em todas elas, ele ia, né? Pegava todo o material Ficava já full material, né? Facilmente Sem farmar absolutamente nada Ou seja, essa é uma técnica Boa, né? Para quem quiser encontrar lhamas rápido Na verdade, é boa Para quem tem um olho bom Porque olhem só O Tiful também fez isso em uma live recente Olhem só esse equilíbrio retirado da sua live Conferem só É, eu sei, eu sei Eu também fiquei de boca aberta vendo isso aí Tipo, ele só falou o seguinte Ah, agora eu vou pousar na lhama E encontro a lhama bem de boa Como se fosse normal Eu não vi absolutamente nada Nos dois vídeos, tá ligado? De alguma forma, as lhamas brilham um pouco mais Quando você está, né? Subrovoando no mapa Ou seja, se você tem um olho bom Essa é uma técnica boa Para você encontrar as lhamas facilmente na partida Só que claro Você tem que ter um olho ninja, né? Assim como o Tiful e esse moleque, né? Coloquei o vídeo ali O cara tem um olho super, super avançado, né? Porque encontrar 5 lhamas Não é nada fácil, com certeza De qualquer forma, comenta aí Se você já encontrou uma lhama dessa forma Aí durante uma partida Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo Se você gostou do item lançado hoje, né? O ataque aéreo Se você achou um item bacana ou não E também se você acha que seria legal Se eles lançassem no futuro Uma shotgun dupas no Fortnite E se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos também Que adoram, né? Pegar lhamas Para os crescimentos dessas técnicas Caso um amigo seu, né? Tenha um olho super bom Para ele conseguir, né? Várias lhamas aí Em uma partida só Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui! Tchau Tchau Tchau